Olhos vermelhos, espirros, tosse, falta de ar. Quem sofre com as alergias respiratórias conhece muito bem esses sintomas. E nos meses frios do inverno, eles se tornam ainda mais frequentes. No programa de hoje, a gente vai falar sobre as causas, os tratamentos disponíveis e como fazer para prevenir as alergias respiratórias. Tudo isso agora. O Ligado em Saúde já começou. De acordo com a ASBAE, a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, cerca de 45% da população brasileira sofre de asma ou rinite. Para conversar sobre as alergias respiratórias, convidamos o doutor Fábio Kuschner, alergista da ASBAE e professor do Departamento de Pediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Marcelo. Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, antes da gente começar a nossa conversa, a gente assiste agora um vídeo que explica como acontecem as alergias. Vamos ver. As alergias respiratórias são uma reação exagerada do sistema imunológico a elementos que geralmente são inofensivos para a maioria das pessoas. Fungos, ácaros, pelos de animais, pólen e até mesmo insetos, como baratas, são os principais causadores dessas alergias. Quando entra em contato com eles, o sistema imunológico do alérgico produz em excesso um anticorpo chamado IGE. O IGE provoca a liberação da histamina, substância responsável pela manifestação dos sintomas da alergia respiratória. Então, doutor, pelo que eu entendi ali, o alérgico tem um sistema imunológico que ele reage de uma forma diferenciada. Não é uma deficiência do sistema imunológico, né? Ele não é, digamos, menos ativo. Ele é mais ativo, é isso? É, o que a gente, o que confunde é que os sintomas das alergias, como espirros, tosse, coriza, imita muito resfriado. Então, existe um conceito equivocado de que existe uma deficiência na imunidade. Na realidade, é um sistema imunológico que responde exageradamente, como foi mostrado aqui, a coisas que a maioria da população não responde. Isso tem uma determinação genética, né? Existe uma predisposição familiar para isso. Então, a gente brinca dizendo que é só alérgico quem pode, não é quem quer, né? Mas a gente pode afirmar que um filho de um pai ou de uma mãe alérgico, ele necessariamente vai ser alérgico também? Não, ele depende da predisposição familiar, mas também do que existe no ambiente dele. Então, se tem mais ou menos em conta que a mãe, né? A mãe alérgica é o principal fator de risco para o desenvolvimento de alergia no filho. Quando os dois pais são alérgicos, pai e mãe, a chance dessa criança se desenvolver alergia, principalmente respiratória, é de cerca de 70%. Bem alta, né? Isso. Agora, onde estão esses agentes causadores de alergias respiratórias mais comuns? A gente viu ali que o ácaro é um deles. Ele é o mais comum? É, sem dúvida, é o que a gente chama alérgico, né? Que ele faz com que o sistema imunológico faça uma resposta contra ele, é o mais comum. E ele dorme com a gente, ele está presente no nosso dormitório, principalmente. Esse é o grande problema. Nosso inimigo, dormindo com o inimigo. A gente dorme com o inimigo, porque a alimentação do ácaro, basicamente, se faz por descamação da pele humana. É uma alimentação de produtos orgânicos. Então, nós descamamos, micro descamações da pele, são pequenas partículas, e aquilo alimenta o ácaro. Então, se tem uma ideia de que um colchão de solteiro tem cerca de 100 a 200 mil ácaros, e um de casal vai ter um milhão de ácaros. E é o que acontece? Eles se alimentam ali. É muito bom, as condições, principalmente, no Brasil, são muito boas para ácaros. Eles se alimentam, e as fezes dos animazinhos, tem proteínas que são as mais alergênicas. Aquilo sendo inalado, você vai se sensibilizando e vai criando esse anticorpo. E já é contra aquilo. Chega um determinado momento que eu começo a ter sintomas. Mas isso acontece um pouquinho mais tardiamente, depois de dois, três anos de contato íntimo, né? Durante a noite toda, né? Uma coisa que se faz de imediato. Mas isso quer dizer, então, que a pessoa nasce alérgica já, ou seja, com essa predisposição, mas ela demora a desenvolver. Quando, mais ou menos, que esses sintomas podem começar a aparecer na vida, né? Durante a vida. Pode ser na infância, ou pode aparecer pela primeira vez na vida adulta? É. 80% das alergias respiratórias começam na infância. Isso não impede que possa começar na adolescência, mas uma pequena parte na vida adulta. Mas pode ocorrer até na terceira idade. Mas a grande parte é na infância. Pela primeira vez na terceira idade isso pode acontecer? Não é o usual, mas não é impossível acontecer. Mas isso porque a manifestação, ela depende desse contato mais constante com esse agente que causa alergia. Seria isso? Eu posso ter a minha predisposição familiar, minha predisposição genética, e esse agente não existir no meu ambiente. E eu só ter contato com ele muito mais tardiamente e começar a desenvolver. Porque quando falam alergia não tem cura, é muito nesse sentido que eu estou geneticamente determinado a estranhar determinadas coisas. Isso não quer dizer que eu vou ter a doença. Eu posso ter a predisposição para a doença. Então eu posso não ter a doença na infância, mas mais tardiamente começar a ter sintomas depois de ter contato com aquilo de uma maneira mais cotidiana, regular. E por que a gente fala que no inverno isso se torna mais complicado? Por que é pior para o inverno? Por que o inverno é pior para os alérgicos? De um modo geral, o que acontece no inverno? Principalmente na infância, eu tenho uma predisposição. A alergia, além daquilo que me causa alergia, são os ácaros, pelos de animais, até restos de insetos domésticos como baratas. As fezes das baratas funcionam como um ácaro visível. Aquilo me dá uma inflamação no pulmão e no nariz. Na verdade, as doenças alérgicas são doenças inflamatórias. É como se eu tivesse ralado o meu nariz e o meu pulmão. Então, por exemplo, vamos pensar. Eu estou ralado aqui nessa mão, aqui não. Bater um vento frio aqui vai me arrepiar mais aqui do que aqui. Se cair alguma substância irritativa, um álcool, vai me queimar mais aqui do que aqui. A alergia funciona mesmo assim. Eu estou ralado no nariz ou no pulmão e no inverno o vento mais frio me irrita. Eu fico mais confinado, principalmente crianças, ficam mais confinadas em sala de aulas. Eu tenho muito mais doenças virais, resfriadas. O vírus me irrita. Eu começo a tirar roupas do armário que estavam guardadas, que são... Cheias de poeira. Cheias de ácaro. Então, tem uma série de fatores dentro de casa e na comunidade que ajuda. E também tem fatores climáticos. Por exemplo, a inversão térmica, que muitas vezes mantém poluentes em camadas... Mais próximos do solo, né? É, mais próximos do solo. Então, principalmente nas grandes cidades, partículas de diesel são muito irritativas para o epitério respiratório, o ozônio. Isso tudo contribui para que o inverno seja a pior época para o alérgico. Agora, só para eu entender, se uma pessoa é alérgica, o que ela tem costumam ser crises alérgicas. A gente chama assim de crises, esses eventos onde a gente vê mais a tosse, o olho vermelho, os espirros. É isso? Em geral, a rinite e a asma, que a maioria das pessoas chamam até de bronquite, como um apelido tentando atenuar o nome asma, porque acho que a asma é um nome feio, mas o nome correto é asma. Que é caracterizada por tosse, estiado no peixe, dificuldade respiratória. Elas são doenças crônicas. Essa inflamação, pelo contato crônico com aquilo que causa alergia, dão sintomas quase que diários, se não controlados. Tem gravidade, tem escalas de gravidade nas doenças. Mas sempre dependendo do contato com esse agente que causa alergia. Principalmente, mas como é uma agente que dorme dentro das casas, então, por exemplo, a rinite é muito comum a pessoa ter sintomas quase que diários de obstrução nasal, que incomoda muito na qualidade de vida, principalmente no sono. E a pessoa que tem uma doença crônica, ela passa a não perceber que tem. Ela começa a se acomodar. A rinite, que graças a Deus não mata ninguém, a pessoa começa a se adequar àquele modo de vida. Então, respira com o nariz obstruído, espirra de manhã, coça. Muitas vezes, no caso da criança, lógico, a mãe está atenta. Mas em casais, muitas vezes, o companheiro, o marido, a mãe aqui, vem dizer, olha, não para de espirrar, não para de tossir. E a pessoa, eu não faço nada disso, você se espirra todo dia, você já se acostumou. Então, são doenças crônicas que têm crises. Ah, tá. Agora, a rinite e a asma, elas são duas doenças alérgicas, a gente pode chamar assim. São as principais, são as únicas? São as mais comuns. São as mais comuns. São as mais comuns. Então, a rinite afeta o nariz e ela é a doença crônica mais comum que existe. E a asma é a doença crônica mais grave, mais comum da infância. Então, a pele que reveste o nariz, a mucosa nasal e a mucosa do pulmão são muito parecidas. Se eu estou inflamado aqui no nariz, muitas vezes eu vou inflamar o pulmão. Hoje em dia, se fala em via aérea única, não é uma coisa isolada da outra. Eu tenho outras doenças alérgicas, por exemplo, a pele, a dermatite, a tópica, tudo isso está ligado. Na realidade, o alérgico é um ser alérgico. Então, é comum ele ter as duas doenças? Por exemplo, a rinite aliada à asma? É, quem tem asma, 80% dos asmáticos têm rinite associada. E se a rinite está descontrolada, pode descontrolar a asma. Agora, como a gente mesmo viu, os sintomas muitas vezes podem se confundir com os de outras doenças. Como é que a gente faz para diagnosticar esses problemas, doutor? Então, os sintomas mais difíceis, talvez, de serem diferenciados de infecções respiratórias comuns, são o que? Espirro, coriza, porque isso acontece respirado. A grande diferença é que, em geral, eu tenho história de contato com alguma coisa que me deu alergia. Eu tive contato com a poeira, abri um armário, ou fui dormir na casa do meu amigo, fechado em cabos frios, há dois meses e comecei a espirrar. Em geral, a alergia não é acompanhada de febre, que isso é sempre precedido, na maioria das vezes, em respirados e gripes. Mas, às vezes, na criança pequena, é difícil você fazer uma diferenciação, porque ela não tem aqueles sintomas clássicos. A gente chama isso aqui, ó, saudação alérgica, que é muito comum em crianças a partir de 5, 6 anos. O espirro, muitas vezes, obstrução nasal. Então, você tem que investigar muito a história familiar, se existe história familiar do pai, principalmente da mãe, se tem substâncias que possam provocar alergia dentro de casa. Então, tem uma série de, assim, para o médico e para qualquer pessoa, são fatores de predisposição familiar e ambiental que visam facilitar esse diagnóstico. Mas, então, o diagnóstico é feito dessa forma. Não existe um exame, algo que possa comprovar essa presença dessa doença? Sim, então, para confirmar o diagnóstico, a gente tem exames complementares, tem um que são os testes cutâneos, né, que a gente faz testes na pele para você investigar a alergia. Então, em geral, você usa um painel de substâncias, que são as mais comumente envolvidas. Então, usa um painel de ácaras, existem variações de ácaras ao longo do Brasil, mas, em geral, existe um tipo que chama dermatofagoides. Que é o mais comum. É dermato de pele e fagoides que come pele. Então, é um comedor de pele humana. Existe um outro tipo, que é a ablômia, a tropicagem, mais comum nos países, nos estados do sudeste, que é um ácaro que era chamado de estocagem. Ele contaminava alimentos, mas, a partir do momento que esses alimentos foram entrando em casa, ele se adaptou, também virou um... Também está presente. É comer pele também. Mas como é que é feito isso? Eu já ouvi muito falar, né? Como se você colocasse uma quantia de cada um desses agentes na pele para ver se o alérgico tem energia. Então, você pega gotículas de cada agente desse, faz uma pequena fura, uma coisa indolor, e se eu tiver IgE, que a gente já viu que é um anticorpo responsável, na pele, vai dentro de 15 minutos, 20 minutos, vai haver uma reação local, como se um inseto tivesse mordido, e vai me dizer se aquela pessoa tem, assim, reatividade alérgica ou não. Eu uso controles também, né? Eu uso o sorofisiológico, porque tem pessoas que, quando você faz a pinicadinha, empolam todas. A gente chama dermografismo e dá muito falso positivo. Então, eu uso um controle negativo, que é a solução fisiológica, e uso a estamina, que já foi citada aqui, como um controle positivo. Se eu tiver uma reação igual ao meu controle positivo, eu fecho o diagnóstico, complemento a minha história e os sintomas dessa pessoa. Mas, antes da gente seguir já para o segundo bloco, eu sempre vou falar que tem uma idade limite aí para você poder fazer, né? Parece que bebês ou crianças muito pequenas não podem. É isso mesmo? Não, na realidade, não existe uma limitação para o exame. Na realidade, crianças menores podem ter uma reação na pele menor, mas isso não impede de ser feito esse exame. Existe também um outro tipo de exame que é feito a nível sanguíneo, que você tem como medir a IGE total do indivíduo e a IGE específica para cada substância que você quer. Ou seja, se estiver sendo produzido em excesso, já aponta ali que aquela pessoa tem alergia. É uma graduação para dizer se é muito alérgico ou pouco alérgico. Ok. E no próximo bloco, você vai ver que com alguns hábitos simples, é possível prevenir as alergias. Quem ensina é o doutor Fábio Kushner. A gente volta daqui a pouquinho. O Ligado em Saúde está de volta. Eu estou conversando hoje sobre alergias respiratórias com o doutor Fábio Kushner, alergista da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, ASBAI, e professor do Departamento de Pediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Doutor Fábio, a gente falou um pouquinho sobre as causas das alergias, né? Agora, nesse bloco, a gente fala sobre tratamento. Mas antes, vocês vão assistir o depoimento da Leia, que sofre desde criança com as alergias. Eu tenho asma brônquica, né? Que a gente chama de bronquite. E a sensação que eu sempre tive, assim, desde pequena, era muita falta de ar, espirrava muito, porque também tenho rinite. Então, assim, sempre tive dificuldade nesse negócio de correr, de brincar de correr, aí ficava com falta de ar. E as crises, quando eu tinha, durante a noite eu não conseguia dormir deitada, eu tinha que dormir sentada. Então, às vezes eu encontrava uma posição, assim, em pé, assim, sentada, mas assim, mais erguida, apoiada com o braço, assim, no queixo. E eu ficava, daquela posição não me mexia. Na verdade, é isso. Você está respirando, mas não consegue colocar o ar para fora. Então, é uma sensação de sufocamento, assim, como se você estivesse se sentindo sufocada. Aí começa a dar uma dor no pulmão, né? Nas costas, uma dor, assim, que incomoda. E, assim, é falta de ar, basicamente. Eu uso a bombinha, cria uma dependência, né? Assim, eu não vivo sem ela. Eu tenho uma dentro da bolsa e tenho uma dentro da minha casa, do lado da minha cama, né? E uso um remédio para controlar, né? A princípio, a vida toda. E uma dúvida é essa, será que eu vou ter que usar isso para o resto da vida, né? Porque é assim, você ser dependente do medicamento não é o que você espera da sua vida, né? Será que é isso, doutor Fábio? A Leia vai precisar usar aí para o resto da vida um medicamento como controle para essas alergias? É isso que acontece? A gente sente uma tristeza no olhar da Leia, mas eu quero mudar um pouco esse olhar. Então, na realidade, ela falou uma série de coisas muito importantes, que é o relato dos sintomas de quem tem asma. O nome correto é asma. Bronquite, como a gente falou antes, é um apelido tentando atenuar. Mas o nome correto é que existem asmas leves, asmas moderadas, asmas graves. Asmas moderadas, né? Asmas leves são aquelas que você tem uma crise, passa dois, três meses sem ter crise. Nesse período entre crises, fica totalmente bem. E tem pessoas que têm sintomas de asma, como ela vinha relatando, né? Sintomas que pioram à noite. Sofrimento, né? É. Pioram à noite, tem restrição, né? Restrições das atividades do dia a dia, principalmente em termos de exercício. Isso para a criança restringe muito. Só que esses medicamentos que ela apontou, até quando se fala em bombinha, essa conotação de bombinha também é ruim, né? Parece que vai explodir, né? Depois de 11 de setembro, isso ficou pior ainda. Tem um outro nome para chamar esses aparelhos? São aerosóis. Aerosóis. E ela mostrou também um outro dispositivo roxinho. Então, na realidade, eu tenho vários tipos de dispositivos que me facilitam levar o remédio para onde? Para o pulmão. E onde é o meu problema? É no pulmão. Se eu uso um remédio diretamente no pulmão, eu vou usar uma dose muito menor, com muito menos efeito colateral que sobra para os outros órgãos do organismo. Então é positivo. Muito seguro, tá? Então existem inaladores que a gente chama de pó, que combinam. Na asma, realmente, eu tenho remédios de alívio, que me aliviam isso que ela falou, né? Dessa dificuldade respiratória, de tosse, cheia do peito, a dor, né? Para ter uma noção do que quem tem uma crise de asma sente, eu pegar um canudo de refrigerante e respirar, fechar o nariz e respirar ali dentro. É uma angústia. É uma angústia, é uma grande sensação de sufocamento, quando a gente pede para crianças descreverem como se sente asma, fazer desenho, a gente vê crianças que se colocam dentro de garrafas. Coitadinho. Mas isso mudou muito o cenário com essas medicações. Então eu tenho medicações de alívio, chamados brancos dilatadores, que são usadas muito para crise de asma, né? E eu tenho medicações que são anti-inflamatórias. A gente, como a gente já falou, são doenças inflamatórias. Mas o fato é que essas pessoas realmente vão precisar desse recurso, desses medicamentos, por toda a vida. Não. Então, eu utilizo, logicamente, com acompanhamento médico, normalmente eu uso para crises remédios de alívio, mas eu uso remédios anti-inflamatórios para controlar meus sintomas crônicos. Como ela descreveu, dificuldade para dormir, prevenção das atividades da asma para o exercício, que é uma coisa relativamente comum em adolescência. Mas, como a gente falou anteriormente, existe um fator ambiental, que ela não citou, que ela falou só de medicamento. Eu tenho que controlar meu ambiente, eu tenho que diminuir aquilo que me causa exposição. Então eu vou te interromper rapidinho para a gente colocar aqui no ar uma cartela que a gente tem com algumas dicas aí, muito simples, para prevenir esses agentes causadores das alergias no dia a dia. Aí você comenta para a gente, doutor. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha. Ó, manter o quarto claro e arejado. Importante, né? Isso. Encapar travesseiros e colchões. Como é que é isso? Que tipo de material a gente precisa para encapar esse travesseiro, esse colchão? Em geral, eu uso material impermeável. Então existem vários tipos, como vinil, TNT mais grosso, polietileno. Mas por quê? Ele vai evitar que o ácaro, que a poeira, ele passe do colchão para a pessoa? É isso? Como a gente já falou, o grande depósito de ácaros é colchão e travesseiro. Se eu colocar um material impermeável, que não permita passagem de água, aí o ácaro é microscópico, não vai permitir passagem de material microscópico, como o ácaro e as fezes do bichinho. Então isso diminui a exposição do ambiente. É importante. Ok. Usar cobertores de edredom, não aqueles peludos, então, né? Acumumam menos partículas de ácaros e as fezes do ácaro. Pelo mesmo motivo, evitar carpete e brinquedos de pelúcia. É muito comum um brinquedo de pelúcia também em quarto de criança. É, normalmente eu até brinco com meus pacientes, né? Nas crianças, quantos bichos de pelúcia tem em quarto de criança? Tem 30 bichos de pelúcia. Vai fazer um concurso, vai eleger o bichinho de pelúcia do mês. Uma das estratégias que a gente faz é encapar esse bichinho de pelúcia e botar no congelador. Quando eu congelo, não o bichinho, mas congelo ele envolvido no plástico para não estragar o bichinho, eu mato o ácaro e ele pode voltar para o quarto. Uma quantidade menor. Isso pode ser feito de quanto tempo? Ah, isso pode ser feito regularmente, quinzenalmente, mensalmente. Bem, trocar as roupas de cama duas vezes por semana, pelos mesmos motivos, né? E lavá-las também em temperatura acima de 55 graus. Por que, doutor Fábio? Os ácaros, praticamente 90% do corpo dele, quem já viu algum filme sobre ácaros, parece saquinhos de gelatina, né? É praticamente água. Se eu lavar só, eu não mato o ácaro. Mas se eu submeter uma temperatura mais elevada, eu mato. Então, dessas manobras aqui, as mais importantes são cobrir o colchão do travesseiro e lavar com água quente. Se eu fizer isso no dormitório, eu já diminuo muito a exposição ao ácaro no dia a dia. Como a gente falou, a criança, principalmente, se expõe 10, 12 horas de contato íntimo. Então, essas duas estratégias são interessantes para diminuir a exposição. E tem outro hábito também que, normalmente, a gente faz em casa, né? Que é passar aquele paninho para tirar pó. Aquilo, normalmente, levanta a poeira ainda mais, né? Por isso que tem aí uma outra dica de limpar os cômodos com pano úmido, né? O pano úmido, ele vai evitar que essa poeira levante, é isso? É, o pano úmido, ele mantém, porque o ácaro, embora seja microscópico, ele, no ar, ele fica um, dois minutos e as fezes, ele também, ele deposita fácil. Então, por exemplo, ventilador, pano seco, põe isso em dispersão no ar. É ruim para o alérgico. Então, para o alérgico, se possível, o ar condicionado é bom. O ar condicionado, ele resseca o ar. Ele tira a umidade do ar. É ruim para o ácaro. Mas precisa limpar também esse ar com frequência, né? O ar condicionado deve ser limpado a cada 15 dias, um mês. Agora, tem uma coisa muito comum que a gente vê de colocar uma bacia de água na frente do ar condicionado porque fica muito ressecado. Isso é bom para o ácaro e ruim para o alérgico. O que tira a umidade do ar é bom para o alérgico e ruim para o ácaro. Agora, doutor, em relação a vacinas, existem vacinas que podem ser feitas também? A partir de que idade? Como é que é essa questão? É. Como a Leia colocou, eu vou ficar usando isso a vida toda. A gente nunca determina isso, né? Depende muito de acompanhamento. Então, ela vem tratando os sintomas. Esses remédios, hoje em dia, são a base de córticos, esteroides, mas são extremamente seguros porque eles são usados localmente. Assim como existem o mesmo tipo de medicação para o nariz, são bastante seguros. Mas se eu não fizer uma prevenção contra aquilo que me causa alergia, não adianta. Então, além do controle ambiental, eu tenho vacinas que são determinadas pelo resultado dos meus testes e eu determino, por exemplo, eu tenho alergia a ácaros, eu vou fazer uma vacina especificamente voltada para ácaros. O que essa vacina faz? Eu, alérgico, eu estranho uma coisa que é diferente do ser humano. Eu vou colocando em contato essa pessoa com ácaros. Eu vou tornando aquilo que eu quero uma coisa hostil, uma coisa... Comum. Comum. Então, eu vou induzindo com o tempo uma tolerância. Eu não vou tornar amigo, mas vou tornar um tolera o outro. Então, a ideia da vacina é diminuir essa reatividade maior do sistema imunológico do alerta. E com o tempo você obtém resultados muito eficazes que permitem, inclusive, a retirada dos medicamentos. Perfeito. E a gente está chegando ao fim. Quais são as outras ações que uma pessoa ou uma criança pode fazer para melhorar? Eu queria começar até com a questão da natação. É verdade? Ela ajuda? Quais outros exercícios ou hábitos podem melhorar essa questão? É, não existe hoje em dia, não existe uma especificação de esporte. A natação talvez seja interessante porque ao ter o contato próximo à superfície líquida, você tem menos chance de entrar em crise. Mas não é especificamente a natação o ideal para o alérgico. O importante é que tenha a vida ao ar livre. Hoje em dia, a gente sabe pelos nossos hábitos, principalmente as crianças, ficam em frente ao computador, em ambientes com carpetes o tempo todo. Então, vida ao ar livre, qualquer esporte que ela queira fazer. A ideia é que não haja restrições. Banho frio também não é mais uma... Principalmente no inverno, a gente vê a criança chorando. É pior. Falava muito nisso antigamente, né? Então, assim, não tem mais essa determinação. Você pode quebrar a temperatura, você não vai submeter a criança a até torturas, né? Em alguns casos. Então, não existe mais essas determinações específicas. Existem coisas mais gerais, são interessantes, tem vindo de trabalhos epidemiológicos, epidemiológicos, falando de tipos de dieta que são mais específicas para o alérgico, dietas mais ricas em vegetais, legumes, né? Em populações causam menos alergia, peixes, né? Menos alergia do que aquelas que são ricas em produtos de outros animais, né? Ovo, carne, vitamina D. É interessante, hoje em dia tem alguns trabalhos mostrando associação positiva, né? Vitamina D com diminuição das alergias. Então, tem muitas pesquisas em andamento nesse sentido, tentando melhorar essa qualidade de vida desses pacientes. Perfeito. Foi deixado, então, o recado. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui. Eu vou ficar esperando a sua dúvida de saúde ou sugestão de tema. Participe. Nosso e-mail é ligado a arroba canalsaúde.fiocruz.br E o telefone 0800 701 8122. Acesse também o site do Canal Saúde. Nele você encontra a nossa programação completa. A gente se encontra no próximo programa para ficar ainda mais ligado na sua saúde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho